Música Bora ABC! Força no jogo de amanhã, a torcida veio aqui apoiar, é tudo pelo ABC! Vamos ABC, vamos passar a força! Eu quero dizer a vocês, ABC, nunca desiste porque vamos chegar lá, eu confio! Vamos lá, grandes ABCdistas, confiamos totalmente no potencial de vocês, vimos aqui fazer um apoio para vocês aqui no treino, passar energia positiva e com certeza vamos passar de fase rumo ao acesso. Vamos que vamos, ABC! Música Música E aí rapaziada, mandando aqui um forte abraço para os jogadores e vamos que vamos com raça, com amor e com paixão, honrar o manto do ABC, o mais querido do RN, viu? Música Raça, foco, fé e vamos chegar lá! Música 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 Mas eu falo da questão do algo mais, para a gente conquistar alguma coisa na vida da gente. É para mim fazer uma casa, eu tenho que dar um algo mais com alguma coisa, não vai vir fácil. É para a gente conquistar a esposa que a gente tem hoje, não vai ser só um olhar de um jeito que você olha para qualquer mulher na vida, você olha de um jeito diferente. E para conquistar essa passagem de fase, vai ter que ser um algo mais também. Porque até agora a gente foi muito bem, muito bem, muito foco, muito treino, muita confiança, muita união, mas para hoje tem que ser o algo mais. É aquele no final que a sensação que eu tive hoje é que eu poderia dar algo mais, nunca pode existir hoje. Pode existir a sensação que eu fiz um algo mais, eu dei um carrinho na hora certa, eu dei um passo na hora certa, eu dei o meu máximo. É o algo mais que vai definir o que a gente vai querer hoje aqui. E eu tenho certeza que vocês estão preparados para isso. Bora, 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 bora! Bora, 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 Boa! 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 Oh, rapaziada! Boa, boa! Vamos lá, filho! Vamos lá, filho! Vamos lá, filho! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vamos fazer um grande show. Hoje a gente deu a oportunidade de você pedir hoje em dia de você jogar com você, pelo seu companheiro, pela sua família e pra Deus. Mostra pra ele. Mostra pra ele que você está pronto pra vencer, rapaziada. Mostra. Hoje é o dia que é aqui dentro. Aqui dentro dessa porta, dentro desse vestiário, dentro desse estádio, rapaziada. Ninguém manda mais que nós. Ninguém conhece mais que nós. Ninguém conhece mais que nós. Vamos mostrar pros caras quem é o ABC aqui no Fraspeirão. Vamos mostrar pros caras. Pai nosso que está no céu. Santificado seja em vossos mãos. Vem a vossa força, vem. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso candidato é o Senhor. Perdoa a nossa ofensa. Assim como nós perguntamos a quem se ofendia. Não deixe a esperançação. Maripa de um homem. Ave Maria. Ejeito que a sua composta. Que deixe o nosso nome na terra. Bendita o fruto do nosso Senhor Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogério para os nossos pecadores. Amém. Amém. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Abre na esquerda, Alan Dias Alan Dias faz o levantamento Inversão de jogo Vai sair boa pro Netinho Ele consegue o domínio Na próxima bandeirinha de escanteio Netinho, ele faz o cruzamento Gustavo Henrique GOOOOOO Do ABC Gustavo Henrique É quem traz a emoção Aqui na CBF TV Numa jogada em que o Netinho acreditou Na bola rebatida pela defesa Ele chegou próximo a linha de fundo Fez o cruzamento E o Gustavo Henrique A bola baixinha Ele chegou no peixinho Na pequena área Pra mandar pro fundo do gol do goleiro Jailson É o primeiro gol do jogo O ABC abre o placar na decisão Agora ABC tem um 4 de julho tem zero No meio Bola ficou com o Robson Alemão De cabeça ele mandou mais atrás ali com o Marcelo Marcelo domina Fez o toque a frente, tocou errado Netinho mandou na frente ali pro Negueba Ganhou a jogada O ABC vem no contra-ataque É 3 contra 2 Negueba Fez o cruzamento O Alisson Dominou na grande área A batida A batida Do ABC É do ídolo da frasqueira O Alisson Na categoria No domínio Na velocidade do Negueba No início da jogada Pelo lado direito O cruzamento Veio O Alisson Teve tempo de ajeitar E fazer a batida Rasteira No canto direito Baixo do goleiro Jailson É o segundo gol do ABC Pode ser o gol que garante A classificação do Alvinegro ABC agora Tem 2 4 de julho Tem 0 Vitória Vitória de time vencedor Vitória de time grande Que sabe jogar em casa Para quem não está No estádio deles Parece que é fácil Mas o time dos caras Vem sempre fechado Vem sempre Vem sempre Muito determinado Tirar pontos Do ABC dentro de casa E a gente sabe disso Então o nosso grupo É vencedor mesmo Sabe honrar essa camisa Que é pesada É tradição mesmo Bem demais Na medida do possível Vamos melhorando Em nome de Jesus Próximo jogo melhor ainda E vamos que vamos Rapaziada Tamo junto Mais uma vitória Tamo que vamos Se Deus quiser O próximo é o acesso Tamo todo mundo aí Valeu Um abraço Graças a Deus Mais uma luta vencida Uma equipe difícil Grandes jogadores Mas a gente Bem concentrado Sabemos que Ia ser difícil Mas dentro da nossa casa A gente conhece Cada detalhe Entre o Fasqueirão Feliz mais uma vez De poder ajudar a minha equipe E mais uma vez No finalzinho ali De fazer mais um gol Dar uma tranquilidade Da nossa equipe Agora vamos descansar E esperar o próximo Aniversário Para a gente Trabalhar Com os pés no chão Para a gente conseguir Então sonhar Desse acesso Fala torcedores ABCDista Muita garra Hoje conseguimos Nossos três pontos E vamos com tudo Conseguimos mais um passo Mas nada Ganhado Nada ganhado Vamos com tudo Para o jogo Do acesso Fica com Deus Um abraço Do Gustavo Quero agradecer A Deus Mais uma vitória Da nossa equipe Dentro de casa No Darts Os caras falaram Para caramba Mas calma No frasqueirão Está no caixão Grande jogo Da rapaziada Um confronto difícil A gente sabia Que ia ter que ralar Muito aqui dentro de casa E a gente ralou Estamos pagando preço Estamos pagando preço E falta mais um confronto Daqui a 15 dias A gente vai estar aqui Com fé em Deus Reunidos Para poder comemorar O acesso E comemorar Aquilo que a gente lutou Durante o ano inteiro Valeu nação Vamos junto Isso aí frasqueira Vamos junto agora Para o jogo tão esperado Do ano Que é o jogo do acesso Contamos com o apoio De vocês aí Se Deus quiser Vai dar tudo certo Beleza? Vamos junto Vamos embora 1, 2, 3, ABC